Bom dia, eu sou a professora Lucena do 5º ano, do Centro Educacional Wilto Ferreira da Silva. Estamos mais um dia aqui para a nossa aula de Matemática. E hoje nós iremos estudar na nossa videoaula sobre o MC, Mínimo Múltiplo Comúncio. A seguir, nós iremos ver o que é o MC. É o mínimo múltiplo comum, o número que é um conjunto de números naturais é o menor, diferente de zero. Em relação aos demais, os múltiplos de 6 são, vamos verificar aqui, a seguir. E vamos demonstrar o cálculo do MC dos números 3 e 4. Esses dois análises aqui, esses dois cálculos, vocês vão ter como receio para fazer as atividades a forte. Primeiro, a primeira coisa que eu faço. Primeiro, encontramos o conjunto dos múltiplos de cada número separadamente. Como nós já estudamos na aula anterior de múltiplos de um número natural, quando eu falo de múltiplos, eu associo a multiplicação. E os múltiplos são o quê? São os produtos dessa multiplicação, os resultados. Sempre vou representar a fibra letra M, abro paredes, coloco o algarismo que eu estou calculando, fecho a paredes, igual chaves, e vou encontrar os múltiplos de 3. Os múltiplos de 3 eu encontrei hoje, na tabuada de multiplicação do número 3. Eu gosto de fazer isso mentalmente. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 29, 27. E 3 vezes 10, 30. Por que é que tem os pontinhos de ericências? Porque eu poderia continuar multiplicando. Aqui, o que foi que eu fiz? Eu multipliquei o 3 do 0 ao 10. E eu obtive esses resultados. No número 4, também vou representar da mesma forma, eu sempre apresento o N maiúsculo, o algarismo N parênteses, igual, abre chaves. 4 vezes 0, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 2, 4 vezes 9, 36. E 4 vezes 10, 40. É, licenças, porque eu também poderia continuar multiplicando. Assim como no 3, aqui também eu multipliquei o 4 do 0 até o 10. E eu obtive os seguintes múltiplos. Então, o N vem de ser o quê? É o mínimo múltiplo que nós encontramos em conjunto entre os dois. N 3 e 4. Quando eu falo N com 1, é o que se repete entre eles. O múltiplo que tem no 3 e que também tem no conjunto do 4. A seguir, nós vamos para o passo 2. Em seguida, procuramos quais são os múltiplos comuns. Isto é, que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Excevendo assim. Múltiplos de 3, múltiplos de 4, são igual a 0, 12 e 24. Esses são os três múltiplos que se reperem, que eu encontro no conjunto de múltiplos do 3 e no conjunto dos múltiplos do 4. A seguir, nós iremos ver que, como a gente viu anteriormente, os múltiplos comuns, os múltiplos que se reperem entre 3 e 4, é o 0, o 12 e o 24. Então, o menor múltiplo comum, diferente de 0, quando eu vou procurar o menor múltiplo comum, eu vou procurar o múltiplo que se reperem entre 0. Então, o menor múltiplo comum, diferente de 0, aqui vai ser o número 12. Logo, 12 é o mínimo múltiplo comum dos números 3 e 4. Então, representamos assim, múltiplo, abre parênteses, 3 e 4, fecha parênteses, é igual a 12 entre chaves. Isso significa que o mínimo múltiplo comum, o menor múltiplo comum entre o 3 e o 4, é o 12. O menor múltiplo comum que se repete no conjunto 3 e no conjunto 4, é o número 12. A seguir, nós iremos ver aqui o exemplo, como é que eu posso conseguir, como é que eu posso obter os múltiplos, através do método da decomposição, ou faturação, como nós vimos na aula anterior. Aqui eu vou procurar o MMC dos algarismos 4 e 7. Nós já sabemos que eu sempre vou começar a dividir, fatorar, decolpor, é o mesmo que dividir. Então, eu sempre vou decolpor ou fatorar, eu vou procurar, vou começar a minha divisão, a minha decomposição, sempre pelo menor algarismo. O 4, ele é pará, então eu vou começar a dividir pelo 2. 4 dividido por 2, eu obtive como resultado o 2. 7, não é possível dividir por 2, porque ele é um número primo, é só possível dividir por 1 e pelo próprio 7. Então, eu repito ele. 2, eu vou dividir pelo número 2 novamente, que vai restar o número 1. Se restou o número 1, encerrei a minha divisão do algarismo 4. O 7, como eu já falei, é o número primo, então eu só vou conseguir dividir pelo 7. 7 dividido por 7, 1. Se eu multiplique 1 aqui, 1 no 4 e 1 no 7, isso significa que eu encerrei a minha decomposição e que eu achei como os múltiplos do 4 e do 7 o quê? Os números 2 e 7. E se eu for multiplicar aqui, vai dar o quê? 12 vezes 2, 4. 4 vezes 7, iria dar 20 e 8. O próximo exemplo, nós iremos ver o MMC de 8, 12 e 28. No exemplo anterior, eu fiz a decomposição de 2 algarismos. Neste, nós vamos fazer de 3. Vamos dividir os 3 em uma única vez. Todos são números pares. Eu já sei que sempre vou começar a dividir pelo menor divisor, diferente de 1, que no caso vai ser 1, 2. Então, 8 dividido por 2 dá 4. 12 dividido por 2 deu 6. 28 dividido por 2 deu 14. Agora, o meu quociente é este aqui. Agora, eu vou dividir este número que ficou abaixo. 4 dividido por 2 deu 2. 6 dividido por 2 deu 3. 14 dividido por 2 deu 7. Agora, eu fiquei com saudarismos 2, 3 e 7. Como eu ainda tenho 2, eu vou continuar a dividir por 2. 2 dividido por 2 deu 1. Encerrei a decomposição do 2. 3 é o número 5. Eu só vou conseguir dividir por 3, que vai restar 1. 7 é 5. Eu só vou conseguir dividir por 7, que também vai restar 1. Lembrando que eu só encerro a minha decomposição, a minha divisão, quando restar 1 e todos os algarismos. Independente que eu esteja dividido 2 algarismos, 3 ou 4 ou 6. Só paro de dividir quando eu obter 1 e todos os algarismos aqui embaixo. Quando em todos os algarismos, o resto for 1. A seguir, vamos a horas. Vamos para as atividades. A atividade da página 48 e 49, vocês vão ter as explicações. Vão poder se auxiliar pelos slides, pela videoaula. Na página 49, vocês vão, a primeira questão, vão calcular o MMC pelo método lá da composição. Por esse método que eu dei os exemplos na videoaula. É? Na A, vocês vão procurar o MMC dos números 2, 4 e 8. Qualquer dúvida, volta nos slides, volta na videoaula. Na B, o MMC de 4 e 6. Na C, o MMC de 4, 8 e 12. Na B, o MMC de 2, 3 e 12. A E, o MMC de 3, 8 e 12. Na página 50. Pense rápido e escreva o MMC dos números a seguir sem usar o método de fatoração, nem de aplicamento de múltiplos. Explique para seus colegas a estratégia que você usou para encontrar o resultado. Você vai calcular que, mentalmente, vai lembrar lá da tabuadinha de multiplicação. do 2 e do 12, do 3 e 12 e 36, do 4 e do 12, 2, 8, 16 e 22, do 5 e do 15 e do 7 e do 21. E vão encontrar os menores múltiplos comuns desses números. Em seguida, vocês vão escrever como vocês conseguiram encontrar. Na questão 3, calcule o MMC dos seguintes números. 4 e 6, B, 2 e 3. Nesta aqui, vocês vão usar aqueles primeiros exemplos dos slides. Onde a tia ensinou a encontrar os músicos sem ser pelo método da decomposição. A 4, vão resolver os seguintes problemas. O pai e seu filho são pescadores. Cada um tem um barco e eles vão ao mar no mesmo dia. O pai volta para casa a cada 20 dias e o filho a cada 15 dias. De quanto em quanto tempo eles se encontraram em casa? Vão procurar os múltiplos de 20, os múltiplos de 15 e vai achar entre eles o menor múltiplo comum. O que se repete no 20 e no 15. Assim, João ficou observando as luzes de uma árvore de Natal no momento em que são ligadas. As luzes verdes piscam a cada 3 segundos. As luzes vermelhas piscam a cada 5 segundos. De quanto em quanto segundo as luzes verdes e vermelhas piscam no mesmo instante? Também vou fazer da mesma maneira da 4. Procurar os múltiplos de 3, os múltiplos de 5 e ver quais múltiplos se repetem entre os dois. Espero que tenha sido uma boa aula. Mãos a obras, um abraço e até a próxima.